José Henrique Maia, do nosso Só No Viril na TV, mais uma! Você vai relaxar, eu dedico a todas as pessoas apaixonadas. Vejam que mulher é essa. Que curvas maravilhosas que essa mulher tinha. Essa música é pra você, mulher brasileira, que não tem igual. Nas curvas da estrada do teu corpo Foi onde eu perdido fiquei Em alta velocidade eu confesso Que perdi minha visão Que perdi a direção Que perdi meu coração Nas curvas da estrada do teu corpo Foi onde eu perdido Fiquei Em alta velocidade eu confesso Que perdi minha visão E perdi a direção E perdi meu coração Passei 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 Pelo sinal verde Pelo amarelo Pelo sinal vermelho E entrei em colisão Passei Pelo sinal verde Passei 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 Mulher, não deu mais capa Nessa imensa perdição Explode coração! Eita mulher brasileira, é pra você esta canção! Nas curvas da estrada Fui onde eu, perdido fiquei Em alta velocidade, eu confesso Que perdi minha visão Que perdi a direção Que perdi meu coração Nas curvas da estrada do teu corpo Foi onde eu, perdido, fiquei Em alta velocidade, eu confesso Que perdi minha visão Que perdi a direção Que perdi meu coração Passei pelo sinal verde Pelo amarelo Pelo sinal vermelho E entrei em colisão Passei pelo sinal verde Passei pelo amarelo E entrei em colisão Mulher, mulher Mulher, você me perseguiu O meu coração Passei pelo sinal verde 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 Mulher, mulher, mulher Não deu pra escapar Dessa imensa perdição Mulher, mulher Você me perseguiu Não deu pra escapar Dessa imensa perdição Mulher, mulher Não deu pra escapar Dessa imensa perdição Aplausos pra eles